Maravilha! 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 Vocês dois juntos, vocês vão muito longe. Vocês dois juntos, vocês são capazes de alcançar tudo o que vocês sonharem, tudo o que vocês projetarem. Não haverá nada que será capaz de parar o amor que vocês estão decretando hoje. E pode beijar a noiva. Viva os noivos! Gustavo e Brena. Viva! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal